Olha só, um dos maiores encontros de trilheiros do Brasil está com data marcada. E a expectativa é de que milhares de pilotos de motocicletas, quadriciclos, UTVs, prestigiem. Este que vai ser o 15º Tombo na Lama, que acontece agora, entre os dias 19 e 21 de maio, em Pien, na região metropolitana da capital. Não tem pra bater, viu gente? É o maior encontro de trilheiros do Paraná. As inscrições estão abertas. A expectativa é que milhares de pilotos estejam participando. A base do evento será no motódromo Eduardo Rudinic. Lá tem uma estrutura sensacional, né? Tem até camping, banheiro, pontos de energia, pra que todo mundo fique bem instaladinho por lá, viu? E no local haverá ainda a praça de alimentação, com várias opções, parque infantil, shows musicais, estacionamento. Tudo com acesso livre. E o melhor, gente, olha só a segurança reforçada, hein? A trilha vai ter aproximadamente 60 quilômetros. Está sendo especialmente preparada pela organização, incluindo ali alguns trechos inéditos, né? Passando por belas paisagens da região. Um percurso que pode ser feito por atletas com menos experiência, por mulheres, crianças. Ou seja, é um evento pra toda a família que já conta também com pontos de desvio nas partes mais difíceis. Então, pode ir tranquilo, viu? Pode ir tranquilo mesmo. A Sport Bay está organizando, a Sport Bay que é do grupo ProTorque, a maior fábrica de motopeças da América Latina, líder mundial na produção de capacetes. Uma gigante brasileira. Vai ser, sem dúvida nenhuma, mais um belíssimo evento, né? Esse que acontece agora, né? Entre os dias 19 e 21 de maio. O 15º Tombo da Lama com a Sport Bay organizando tudo. Parabéns aos organizadores. Tenho certeza que vai ser muito legal. E claro, né? Na sequência, a gente aqui na programação da Band, a gente vai falar mais a respeito desse belíssimo evento que reúne atletas do Brasil e até mesmo de outros países, principalmente da América Latina. A gente vai falar mais a respeito do Brasil.